Bom dia, hein, Nica? Coisa sem graça? Coisa horrorosa? Ih, uma geletão bonzinha, sua camarada. Hein, Nica? Bom dia, Nica. Bom dia, meu. E mamãe? Ei, Nica, você comeu laranja, Nica? Ei, Nica? Você comeu laranja, Nica? Nica, dá beijo, né? Ai, meu Deus. Que papagaio tão lindo. Ai, que papagaio tão lindo. Fica aqui com a sua irmã um pouquinho. Sério? É sério, você é lindo mesmo. Ela também. Muito linda. Apaixonante. É. Ô, Nica. Ô, Gê. Cadê papai? Cadê papai? Cadê papai? Onde tá seu pai? Cadê papai, Nica? Oi, Nica. Ai, Jô, por que você tá tímido? Homem perto de mulher, para de falar. Nunca vi. Cadê papai? Ei, Nica. Ei, Jô. Você tá todo escaneado. Ela tem ele no colheiro. Vai aqui no colheiro, vai. Aí, muito bem, meu filho. Ei, Nica. Oi, pessoal da Criando Calor. Bom dia. Bom dia, Nica. Olha a Geu aqui com a Nica. Eles são irmãos. A Nica tem quantos anos, João? Uns quatro anos. Então, é quase a minha raneada, né? É. A Geu fez quatro anos. E a Nica quatro anos também. Olha só. Estamos no pé da branca. E a Geu tá tímido perto da Nica. Olha o treinamento aí. Diretamente com o criador do pé da branca. Vem. Vem, Nica. E é isso aí, ó. Até ninguém ver. Vem. Papai, na cama. Tá legal.